O manômetro de pressão de turbo aí ou vacuômetro, o pessoal tá perguntando muito isso aí Que é tipo esse aqui, só que esse aqui é só pressão positiva, ele não tem área de vácuo, mas vamos lá No meu turbo aí, ele tem várias terminações no coletor de emissão que você pode ligar esse aí Mas, por exemplo, ali a gente tem aquelas válvulas de vácuo Esse carro aqui não usa porque é modificado Então pra você não mexer ali, o mais fácil pra você fazer é aqui, ó Dotador de combustível, você coloca um T desse aqui, que você compra em qualquer loja de acessório Com o T plástico e faz a terminação e puxa a mangueirinha lá pra dentro, ó Você pode puxar ali por baixo, tem o dreno do ar-condicionado, que é bem embaixo aí, perto do motor ali E aí você faz isso aí, zerou teu problema, não precisa pegar de watchgate, não mexe nada do carro que vai interferir Aqui é o mais fácil, ó, aqui não vai interferir no dosador Você vai só fazer aqui, cortar a mangueira aqui Ou não quer cortar a tua mangueira, compra a tua mangueira, bota a tua mangueira Bota um T plástico desse e deriva aqui lá pra dentro Acabou, resolveu Tá lendo a impressão do coletor, porque ele vai no coletor isso aqui, ó Vai aqui Então tá lendo a impressão de impressão positiva Se o seu manômetro tiver vácuo também, ele vai ler do mesmo jeito Resolveu Não interfere em válvula, não interfere em nada Não interfere no sistema do carro Colocou aí e acabou É só isso, gente É só isso, gente Tchau, gente Obrigado.